Olha gente, começando o tour pelo banheiro, ele é assim, ele é dividido em três partes, ele não é igual do Brasil Pelo menos a maioria dos banheiros que eu conheço, né? Vamos aqui pra... Olha, essa é a visão que tem de fora do banheiro de banho, né? De ofuroa E... Aquilo lá não é sujeira, tá gente? Deixa eu ver, ali ó, é um buraquinho Aqui é o chão normal, embaixo, né? Porém, por mais que é meu banheiro, eu não gosto não de tomar banho assim no piso Então a gente comprou esse tapete pra banho próprio, né? Daí volta e meia troca Ele é assim A luz, a lâmpada, né? E esse é o chuveiro, olha Diferente, né? Ele é assim E ele parece que ele sai pouca água, né? Pelo tamanho, mas não, ele sai muita água, quer ver? Deixa eu mostrar Olha a pressão dele Isso que eu nem liguei tudo Mas ele é bem forte Olha, daí aqui é o ofuro Ele é bem pequeno, mas dá tranquilo Aqui é a nossa estocuma, uma de cada Aqui também é uma bichinha de cada Aqui é um sabonete líquido Aqui fica as nossas coisas Fica shampoo, condicionador Fica creme pra tratamento Fica um... esqueci o nome Escova pra lavar cabelo Sabonete íntimo Eu deixo dois cremes aqui pra corpo Porque tá muito, muito frio Então eu já passo aqui dentro mesmo Logo pra passar o banho E deste lado aqui Fica as nossas coisas Pra quando quer ficar no ofuro, né? Daí pra não ficar gritando lá fora Então precisar Lá fora já tem aqui Um pouco das coisas que precisa Aí aqui é o controle, né? Tanto do ofuro Do banho Quanto das águas Na verdade, né? Na casa em geral, né? Daí tá ligado Que eu tava usando A pia lá da cozinha Então é isso, olha O ofuro Esse barulho é porque é hora do pico Então tá cheio de carro passando agora E o piso, né? Eu já mostrei E aqui Logo quando a gente sai Sempre tem a nossa tulipra pra banho Ela é própria pra banho Olha, ó Ele é de toalha Então tem a dele e a minha Aqui fica o Tapete, né? Aqui é meu pé Aqui só tem bagunça Então não vou abrir Ali fica sempre um trequinho de cheiro Pra passar na casa Aqui é a nossa pia Aqui é água quente Água fria Olha, daí essa aqui é a nossa pia Aqui basicamente é o que nós usa, né? Toda hora Aqui é o sabonete do Fabio Aqui é meu pra rosto Ali tem creme meu pro corpo Ali tem um lip balm Sempre tem um lip balm meu espalhado pela casa Aqui é o perfume do Fabio Aqui é o assinante dele Aqui esse lado é meu lado Aqui é meu perfume Aqui é outro perfuminho meu Aqui batom Não gosto de ser de casa sem batom Então também sempre tem batom espalhado pra casa Creme pra usar à noite Depois na hora de dormir Protetor pro rosto Protetor pro corpo Escova de dente Coça de dente Aqui é pente, né? Escova de dente Ou escova de cabelo E aqui fica a toalha de rosto E as nossas toalhas de banho Sempre tá aqui Só que tomou banho Ou eu já coloco no varal Ou eu já coloco pra troca Não deixo aqui E essa é a visão daqui E a última parte Que é essa porta É o banheiro Deixa eu abrir Ele é bem pequeno Nossa Tipo, mó Foi bem difícil Acostumar no começo Porque ele é bem pequeno Só que é só pra necessidade mesmo, né? Então Olha Ele é assim Bem simplesinho também Olha Como é Por dentro Não tem Janela, tá, gente? Esse cubico aqui Não tem janela Então A luz E tem esse Sugador Eu esqueci o nome Mas enfim Vamos colocar como sugador Eu esqueci o nome Daí ele fica, né? A gente Quando você acende a luz Automaticamente ele já liga O banheiro Daí Só tem aquele Aquele lixinho ali, né? Pra Minhas necessidades No caso Absorvente Essas coisas Porque O lixo se joga dentro, né? Da Da privada Então A necessidade de colocar Lixinho de banheiro E ali dentro Fica Meu papel higiênico Essas coisas, né? Papel higiênico E absorvente Então Ele é bem Pequenininho, olha Tá vendo? Não sei se vocês conseguem E aqui A gente dá descarga Daí tem pouca descarga E é bastante, né? Que você quer que saia bastante água E no caso Até então A gente dá descarga Sai água aqui, ó Essa água aqui Sai Sai limpa É pra lavar não Só que eu Pelo menos aqui em casa Tanto eu como o Fabio A gente não lava aqui Porque, sei lá Não dá pra lavar Dá, dá, né? Só que Eu acho Tá estranho Não me acostumei Uma porque faz Mola, umbusta Também no chão E não rola Mas é bem É uma ótima ideia, né? Pra você reutilizar água E aqui E esse negocinho aqui É um cheirinho Que fica, né? E aquele ali também Olha Esse negocinho aqui É um cheirinho também Do difusor E é isso, gente Esse é o banheiro aqui do Japão É um cheirinho